No tag de volta e gurizada, vamos para mais uma informação neste vídeo, uma informação importante para quem vai ou pretende ir ao jogo do Grêmio hoje contra o Ituano. A justiça aceitou o pedido do Grêmio e liberou a arquibancada norte. Eu vou falar um pouquinho para vocês aí que já compraram na Superior Norte, o que vai acontecer, o que pode não acontecer, em minha opinião. Mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela Eifan, o melhor site para vocês jogarem e ganharem dinheiro. Se cadastra pelo link que está na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vai rolar um VT para vocês verem como funciona, são mais de 2 mil jogos com muita oportunidade para vocês jogar e ganhar dinheiro. Então, gurizada, a justiça liberou então a arquibancada norte, aceitou o pedido do Grêmio, né? E a venda de ingressos para o setor começou agora às 14 horas da tarde para o setor arquibancada norte, lá onde fica a geral e outras torcidas organizadas. Beleza? Então, gurizada, o Grêmio aí conquistou uma importante vitória fora de campo ainda hoje, nesta sexta-feira. Foi o que diz aí, é o que diz oficialmente o Grêmio no seu próprio site. O clube teve seu pedido aceito pela justiça, que concedeu uma liminar, revertendo a decisão de interdição da arquibancada norte, após os incidentes ocorridos na partida contra o Cruzeiro no último domingo. Com essa decisão, a arquibancada norte está liberada para a partida contra o Ituano, nesta sexta-feira às 19 horas. E agora a logística, tá? Como é que vai funcionar? As vendas para a arquibancada norte abriram às 14 horas no site Arena Poa e também na bilheteria norte até às 19h30. Os sócios, torcedores e público geral que compraram para a superior norte ou qualquer outro setor não serão cancelados e nem trocados para a arquibancada norte, ou seja, comprou na superior, vai ter que ir na superior norte. Não tem como tu ir para a arquibancada, a não ser que tu compre outro ingresso para ir na arquibancada norte. Enfim, comprou na superior norte ou qualquer outro setor não tem como trocar. Os sócios que possuem lugar na arquibancada norte, que já são biometrizados, poderão acessar no Q, no S, no U e no W, e o R e o V na superior norte. Os sócios, torcedores ouro, diamante e infantil que já compraram ingresso para o jogo, não poderão comprar ingresso para a arquibancada norte. O mandado de segurança foi requerido nesta quinta-feira pelo Departamento Jurídico do Grêmio e tinha como objetivo reverter essa decisão da interdição do setor mais popular da arena. O clube trabalha incessantemente na identificação de todos os envolvidos na briga para que as punições devidas possam ser aplicadas pelos órgãos competentes. Mas entende como injusto o fechamento do setor, fato que prejudicaria milhares de torcedores que não têm nenhuma relação com os incidentes. O Grêmio, mais uma vez, repudia os atos de violência ocorrido no estádio e reforça o compromisso no combate à violência, utilizando todos os nossos esforços para que os envolvidos sejam responsabilizados de forma exemplar. Então, gurizada, então... Mas, cara, bom que liberaram, tranquilo, conseguiram. Mas é triste porque, cara, uma galera que comprou para o Superior Norte não vai conseguir acessar o arquibancado, o pessoal que queria ir na arquibancada. Isso eu acho lastimável, né, cara? Mas, enfim, é só esse jogo. Os próximos já vão estar liberados, pelo menos. E vamos ver se vão ter, aí, realmente, né, pessoas que irão, de fato, ser identificadas e serem punidas da maneira que realmente devem. Vamos ver o que vai acontecer, né, gurizada? Vamos ver, de fato, o que vai acontecer. Mas, a informação é essa, a arquibancada norte está liberada, quem não comprou o ingresso ainda é possível comprar. E nos vemos na arena. Eu vou estar, cara, não sei se eu vou estar no Superior Norte, se eu vou estar na Superior Leste, mas eu vou estar lá pela Superior. Então, espero vocês lá na arena. Valeu, um abraço, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!